Eu não vim aqui encher a cabeça de ninguém, Juana. Eu vim aqui fazer um favor pra Tancinha. Eu não tenho culpa se o Beto fala por trás da Tancinha uma coisa e na frente dela outra. Eu queria que ela soubesse o que ele realmente pensa dela. Beto é daqui, Isabel. Como? Estou entendendo agora. Te entendo muito bem. Tu viste falar com Tancinha e encher a cabeça dela de mentiras e intrigas. Ela foi falar com o Beto, ficou todo esclarecido. E ele viu quem és tu. Te puso fora da Tancinha. E ele fez muito bem, porque eu não te quero aqui. Não te quero aqui. Não te quero aqui! Porque de intrigantes e mentirosas queremos distâncias, verdade, Juana? Verdade. A senhora está me mandando embora pela segunda vez. E te mando embora quantas vezes for necessárias até que aprenda. Que não acredito que tu tengas saído de mim. Que tu eres mala, não tem coração. Que te dei tudo. Não tenho mais nada para te ensinar. Tu eres inimiga da família, Isabel. Tu queres destruir a felicidade de tua irmã. E enquanto tu fores assim, não te quero aqui. Vete! Sai! Você está me oferecendo dinheiro para empregar a Rebeca aqui de volta? Não, Aparício. Eu não ofereci nada. Eu simplesmente disse que pagaria até se fosse necessário. Foi apenas uma força de expressão. Você entende? Eu não quero que a Rebeca trabalhe aqui pelo salário. Ela não vai precisar do dinheiro. Eu quero apenas que ela se sinta bem exercendo uma profissão que ela adora. Você compreende? Eu vou começar a tratar dos meus negócios agora. Eu tenho certeza que a Rebeca se aborreceria de ficar em casa o dia inteiro, sozinha. O diabo é que a vaga dela já foi preenchida, sabe? Não foi? Foi, foi. Venha, entra. Desculpe, seu Aparício, eu só queria avisar que eu fui até o Moxarifado, mas eu já estou de volta aqui na sala. Pode sair. Eu também devo ir embora, Aparício. Por favor, pense no que eu lhe pedi. Eu só não quero que a Rebeca fique sabendo que eu estive aqui lhe pedindo isso. Ela é muito orgulhosa, poderia se ofender. Não sei se vai ser possível, eu acho difícil. Com um pouquinho de boa vontade, tudo se arranja. Eu acho que a própria Rebeca virá aqui pessoalmente lhe pedir um emprego de volta. Por favor, não a decepcione. Foi um prazer. Prazer. Agora você não vai dizer que eu estou inventando nada. Agora você estava aqui, você viu, você ouviu. Calma. Mas que homem mais estranho. Sim, pode ser que o que ele disse seja verdade, mas é muito esquisito. O que? Um dia a Rebeca vem aqui e te dá um beijo. No outro dia, vem o marido para pedir um emprego para ela. É esquisito. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É, até São Vítor. É. Faz muito tempo que você chegou? Não, cheguei agora mesmo. Então, como é que foi? Muito bem. Eu acho que o seu emprego já está garantido. Isso é ótimo. Você teve a impressão de que a Pariço não te confiou de nada. Imagina, eu jamais iria deixar que isso acontecesse. Uma espiã melhor do que você eu não conseguiria colocar aí dentro. Eu acho que o melhor não iria conseguir mesmo. Podemos seguir.